Esta é mais uma ação da Cruz Vermelha de Moçambique que beneficia a população de Chiangu. Trata-se de cobertores, roupas, sabão e detergente. Neste bairro, 150 pessoas foram beneficiadas desde crianças, jovens e adultos que não esconderam a sua satisfação. Agradecemos por enquanto a Cruz Vermelha que nos ajuda por isto. Só que temos muita falta mesmo. Agradecemos a Cruz Vermelha por ter nos ajudado por isto que nos dá. Estão sangresfeitos que nós recebemos, coisa que não esperava. Já nós estamos sangresfeitos disso que nós recebemos. Toda a gente daqui e nós estamos sangresfeitos. Obrigado por ser ajuda, por ser o que. Esta será a primeira vez, porque era a primeira a ficar aqui no Chiangu. Estou muito feliz por ter recebido esta roupa, porque tenho a mesma certeza que estão nos ajudando muito. Isto é o começo. Há de haver mais outras coisas que vão nos ajudar e, por exemplo, não temos água, não temos energia. Dá para entender que isto aqui já dá para nos ajudar em qualquer coisa. Segundo a secretária da Cruz Vermelha da cidade de Maputo, mais ações como estas serão levadas a cabo para apoiar a população carenciada. Estamos aqui mais uma vez no espaço do Chiangu, onde já nos foi atribuído em fevereiro este espaço, onde já podemos também dar formação a 22 socorristas que tiveram formação em primeiros socorros. Uma vez que é uma zona que não tem um centro de saúde próximo, achamos por bem, junto às estruturas do bairro Albazinho, para podermos ultrapassar junto às comunidades, aquelas que precisam de apoio. E já cá estivemos, onde distribuímos também mantas, sabão e alguma roupa. Isto para podermos agradecer à comunidade. Sabemos que é uma comunidade com dificuldades. E por que não acarinhá-la a elas? Então, esta não é a primeira, não é a segunda e voltaremos a posterior. Como vêem, a satisfação é esta, ouvindo canções e danças. É sinal da alegria. E nós contamos ainda estar com a comunidade de Chiangu. O chefe de habitação do bairro Albazinho diz que ações como esta têm ajudado a população desfavorecida. A estrutura do bairro Albazinho, haja bem-vindo a Cruz Vermelha. E quando recebemos o pedido de instalação de espaço para a Cruz Vermelha, ficou muito orgulhoso, conforme vê. Daqui para lá no sede, isto aqui é muito estante. Depois, há muitos projetos que acabavam sempre lá em cima. Não chegando aqui, mas a Cruz Vermelha, então escolheram aqui. Então, é bem-vindo para o nosso bairro. Importa referir que Chiangu, no bairro Albazinho, é uma zona ainda em espação.